4 pessoas a bordo assim, nós vamos fazer um 0 a 100 em uns 4 segundos e meio Eu não paro, ele acelera e continua acelerando que nem um animal o tempo todo Forte né, bem forte Talvez você tivesse no modo normal, no modo eco E ele tem também uma coisa, dependendo de quanto tempo você andou com ele, a temperatura que está a bateria, ele diminui um pouco essa entrega de potência Para não, se você está em uma velocidade um pouco mais alta, também ele acaba não entregando Mas aqui ó, ok, não fui nem a WT agora, eu fui só em uma meia aceleradora Ele é bem agarrado né, porque você acelerou a primeira vez subindo e fazendo um pouquinho de curva né Você sabe o que eu acho mais impressionante nesse tipo de carro assim, a aceleração dele é forte Mas mais do que ela ser forte, você pega um carro com motor a combustão, ele vai acelerando e aí ele vai meio que diminuindo né, aquele punch Esse daqui não, ele vai crescendo né, você continua se sentindo a pressão né, das costas no encosto o tempo todo Exato Ele vem com esse torque de 60 kg aí, desde 0 km por hora até 100 km por hora e continua dentro dos 60 kg nas suas costas É, a gente não perde o ritmo né, ele vai na mesma pegada ali E agora com 2 toneladas e 450 mais ou menos É, agora estamos aqui com 4 dentro né, estamos em vai, se a gente pegar um peso médio aqui de 70 e pouco 80 kg, 8 vezes quase tem vai, tem 300 kg aqui de 2 toneladas e meia de carga né É, essa é uma das, bem confortável o carro também É, essa subida que tem aqui, nossa, mais uma acelerada de subida, deixa ele dar uma pausa aqui Ele tem um jeito aqui que a gente consegue, ele tem um jeito aqui que a gente consegue até medir né, o A aceleração dele Acho que é aqui Como é que tem um controle de largada aqui? Agora nem WT mais e nem TPS 100 mais Agora é R100 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 É, eu sei R$1,00 É mais ou menos isso, querido? Deixa eu segurar aqui, não devia ninguém A cabeça aqui não anrecou R$2,00 Você senta prestando as costas aqui, r$2,00 Está uma R$120 por hora e continua acelerando é que nem um animal Carro bem na mão, não é? Dá para controlar, não é Jackson? Ah, dá, dá, tranquilo Ele deslizou legal também É aquilo que eu falo Não pense que ele é um Super esportivo Ele não tem suspensão de Super esportivo Ele tem uma suspensão de um carro Bem confortável Por dia a dia dá uma pegadinha legal, né, Júlio? E eu achei bem confortável Aqui atrás também Olha o espaço que tem aí atrás Espaço para as pernas Esse é assoalho plano É, esse é carro de patrão mesmo Você não pegou essa aceleração dele Você não pegou esse pontinho Não, não Não, porque eu Nem o jeito de acelerar, né É Tipo um avião, né É Você estava em modo eco E aí você acelera ele devagar Enquanto ele vai dar uma aceleração boa Mas economizando energia Agora se você dá uma patada Aí nessa patada ele fala Não, peraí, você está querendo Você está querendo Sobrepassar o modo eco Você está querendo andar esportivamente Então vamos lá, vamos entregar para você Tudo que eu tenho Eu acho uma frescura isso, né Mas você sabe que isso daqui, por exemplo Quando está nessa posição Eu, com esse meu óculos de sol aqui Que ele é lente polarizada Nessa posição Fica uma tela preta para mim É mesmo, cara? É Não vejo nada Para mim está uma tela preta aqui Aí a hora que eu viro aqui Aí eu consigo ver as três bolinhas aí Caramba, de barato Não é? Sabes que os comissários técnicos FIRA e etc Quando passou a ser obrigatório Para a presa Laminado Usava óculos polarizados Para ver se o vídeo tinha tempo É, dá para você ver Entendeu? Também com o sol baixo Como você vê Ah, até para lá Nós estamos de Fórmula E aqui Não, ele vem A grande prêmio do Bahrein 2024 Acontecerá no dia 2 de março de 2024 Às 12 no Circuito Internacional do Bahrein Menina, o que você viu aí que a gente falou? Eu sou Fórmula E Daí entendeu De Bahrein, né? Falou alguma coisa aí que ela Fórmula E eu não vou assistir E os bancos E os bancos, Gerson? Se segura? Vamos Tem conforto e segura Tá bonito o banco, né? Esse aqui tá bonito Mas, por exemplo Eu achei que o interior do Hora É mais bacana Por exemplo, do que o interior do Dolphin Comparando com o Dolphin E eu te digo que o do Hora É muito parecido com esse daqui Assim, em termos de acabamento Tudo mais É Que o Hora tem o Hora GT E o Hora Skin Que é esse que eu peguei, né? O Hora GT Ele tem umas faixas vermelhas Aqui Faixa vermelha nos bancos Para mim, aquilo fica um negócio Muito pesado Cansativo Durante o tempo Aliás, nós é de Conteúdo lá? Equipamentos? Eu puse só o do Hora Skin, viu? Ah, você simplificou ela? É Eu não simplifiquei Sabe por quê? Que eu não tinha Depois você manda para mim O arquivo Excel Claro Eu não tinha aquele Excel Da outra vez Quando fizemos o Hora GT Você publicou Se você me mandou Eu joguei fora Provavelmente Ou está lá no meu computador Eu não achei ontem Então, a lista agora Das matérias é só dele Tá Você já publicou ela? Ainda não Vai publicar agora Estamos a 18 minutos Vamos precisar o Márcio, então